Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou, rapaziada, vida nova, fase nova, treinador novo, momento novo do Atlético finalmente, parece que a temporada do Clube Atlético Paranaense começou no dia 14 de abril de 2022 e pode realmente ter começado, mas a sensação de alívio, a sensação que temos um futuro, ela é muito gratificante, uma sensação que eu imaginava que aconteceria em outros momentos, demorou para chegar, mas pelo menos chegou. O Atlético derrota o The Strongest na Libertadores, na segunda rodada da Libertadores, na estreia da Arena da Baixada na Libertadores, a gente já falou a importância da Arena da Baixada nessa campanha, mas mais do que isso, apesar da vitória no presente, o atleticano e o Atlético começam a ver uma perspectiva de futuro e a gente vai falar sobre esse primeiro passo dado por Fábio Carilli seus comandados, a torcida do Atlético, a Arena da Baixada, a diretoria, porque agora vai ser geral juntos, geral caminhando para o mesmo objetivo que é ver o Clube Atlético Paranaense campeão em 2022, porque tem elenco para isso. Então vou pedir para você deixar like, se inscrever no canal, dar uma moralzinha para a gente. Cara, Evolução Pisos, KTO, a gente tem um código lá, 3 pontos, já está vindo rodada de campeonato brasileiro lá, vai na KTO. Também temos a United Gym, fica aí no bairro de Água Verde, você pode ir lá malhar, fazer sua luta, entrar na comunidade dos caras, que é muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Então essas são nossos patrocinadores, agradeço demais a força que vocês dão aqui para a gente continuar produzindo conteúdo e eu tenho certeza que você vai dar sua força também deixando like, comentando aqui embaixo. Valeu? Então vamos direto para a análise do jogo, não vamos enrolar mais não, porque, cara, eu estou empolgado, assim. Eu estou empolgado e longe de ser pelo fato do Atlético ter vencido por 1x0 contra o The Strongest. Isso aí é obrigação, irmão. The Strongest, mesmo sendo um time que tem algumas boas questões ali, uma certa organização, jogar contra os caras lá na altitude é complicado, os caras costumam frequentar a Libertadores, mas o Atlético, dentro da Arena da Baixada, precisa ganhar de basicamente todo mundo. Óbvio que quando você precisa enfrentar um escalão, um primeiro escalão do futebol sul-americano, River, Flamengo, Palmeiras, Atlético, Meiro, Boca, enfim, esses times, existe uma disputa, não dá para garantir muita coisa, mas contra todo o resto, o Atlético tem que fazer o que fez na Sul-Americana de 2021, irmão. Pisou na Arena, não tem conversa. Pisou na Arena, não tem conversa. Foi assim contra Melgar, foi assim contra Metropolitanos, foi assim contra Alcas, foi assim contra América de Cali, LDU e Penharol. E o que aconteceu no final? O Atlético levou a taça e é um ponto para a gente se animar. Ano passado não tinha torcida. Olha, o Atlético se sente tão bem que conseguiu fazer uma campanha de destaque sem torcida. Agora imagina com você do lado, torcedor. Imagina com você do lado. E foi com o apoio da torcida, foi com a torcida do lado, apoiando, jogando junto, que Fábio Carilli fez sua estreia na Arena da Baixada e eu acho que é a grande história da noite, né? A estreia do Carilli, esse novo começo para o Atlético, esse novo começo para o treinador. Muito se falou de um treinador defensivista, a gente não viu um treinador defensivista, a gente viu um treinador, mesmo após o gol, botando jogadores de frente, fazendo com que o time atacasse, fazendo com que o time transicionasse, chegasse ao adversário, sabe? Então acho que isso dá uma moral. A torcida no final do jogo foi cantar o nome do Carilli merecidamente, lembrando que ele teve 50 minutos de treino e a gente já viu alguma organização, a gente já viu um time mais competitivo, a gente já viu um time mais compactado do que com o antigo treinador. Repito, 50 minutos de treino. E o Carilli deixou muito claro, nem tudo vai ser resolvido no treino porque não tem tempo, o calendário é muito maluco. Então, tenho certeza que no próximo jogo contra o Atlético Mineiro, algumas coisas que aconteceram no jogo contra o The Strongest e que não foram tão bem executadas, elas vão ser resolvidas. Seja por vídeo, seja por conversa, sabe? Mas cada jogo eu quero ver o Atlético um pouquinho melhor, num sentido óbvio que a gente vai pegar um adversário super difícil no próximo jogo, mas acho que dá para melhorar. E eu acho que o Carilli, depois desse primeiro momento, ele passa uma credibilidade muito grande. Um profissional que faz questão de estar na beira do campo, jogar junto, orienta os jogadores, entende, lê bem a partida, vai na coletiva e dá uma baita de uma entrevista falando sobre tática, falando sobre a história do clube, falando sobre os desejos de estar aqui. O Carilli, por enquanto, é um gabarito, cara. O Carilli, por enquanto, no Clube Atlético Paranaense, é um gabarito. Óbvio que em algum momento ele vai errar e eu nem quero a pressão do técnico perfeito, mas por enquanto ele acertou e acertou demais. Professor, tamo junto, parabéns pelo começo, é isso que a gente espera do senhor, sabe? A vitória foi muito importante por vários fatores, né? Primeiro de tudo, para dar confiança ao grupo. O grupo estava precisando de confiança, o grupo estava baqueado, o grupo estava desconfiando se era aquilo tudo mesmo, sabe? Porque quando você começa a tropeçar, começa a perder títulos, começa a perder para adversários inferiores, você se olha e fala, puta velho, tá difícil, né? Tá muito complicado. E o grupo do Atlético passou por muita coisa em 2022. A gente pode pegar essa quantidade de dificuldades que a gente passou e usar como motivação para lá no final, a gente olhar para o início do ano e falar, puta velho, a gente conseguiu ser eliminado por coxa, a gente perdeu da maneira que perdeu para o São Paulo, perdeu da maneira que perdeu para o Palmeiras. Não, mano, a gente é muito melhor do que isso. Ou a gente pode passar a temporada inteira se lamentando. Então, tá na hora de fazer a reviravolta na temporada. Tá na hora de se reerguer na temporada. A remontada começou contra o The Strongest. Então essa vitória foi muito importante para essa questão da confiança, de meter uma sequência de vitórias, de se impor contra o Galo, fazer um jogo organizado, se defender bem, sair rápido nas transições, sabe? E principalmente para a tabela, né? O Atlético precisava da vitória, ia ficar com apenas dois pontos ou com apenas um ponto e já viu o Libertar abrir três. Próximo jogo é fora de casa contra o Libertar. Se a gente ganha, a gente assume a liderança, sabe? Se a gente empata, a gente evita que o Libertar escolhe. Então o Atlético ali continua muito vivo para ser o primeiro do grupo, o que esse resultado poderia dificultar, sabe? Agora eu vou falar um pouquinho do jogo, porque o primeiro tempo foi um primeiro tempo que eu vi muitas críticas, mas eu não concordo. Eu acho que o Atlético jogou bem ao longo dos 90 minutos, sabe? O que é jogar bem? No primeiro tempo a gente não passou perigo nenhum, sabe? No jogo todo o Atlético sofreu muito pouco. Então acho que isso não é nenhum grande mérito do primeiro tempo em si. Mas a gente pegou uma defesa muito fechada, uma defesa que estava melhor fisicamente no primeiro tempo natural, né? Quanto mais perto do começo do jogo você está mais inteiro. Então era uma defesa muito bem postada e o Atlético precisava encontrar caminhos para superar essa defesa. Não era um jogo de transição, era um jogo de ataque contra defesa, era um jogo mais posicional, sabe? E mesmo assim, indo de contra a principal característica do time, que é um jogo de mais transição, um jogo de mais ida e volta, sabe? Ataque de espaço, o time conseguiu encontrar e criar algumas chances, mesmo num contexto desfavorável, mesmo num contexto que não é o favorito, sabe? No primeiro tempo, Canóbio teve chance. Cara, é clara a chance do Canóbio. Foi inclusive a única chance em transição. O Gumoura muito bem ali. O Cueide teve pelo menos dois chances. O Terence teve chance. O Pablo, que eu me lembro, teve chance. Sabe? O Matheus Felipe finalizou. Então assim, foi um primeiro tempo que o Atlético conseguiu mostrar um volume ofensivo interessante, formando triângulos, trocando passes. Em algum momento o triângulo do meio campo girava, ficava o Gumoura de primeiro volante, o Brian para a direita e trabalhou muito bem ali com o Orejuela, trabalhou muito bem ali com o Canóbio, sabe? Esse triângulo acho que se entendeu bastante. Enquanto o Terence ia na esquerda, trabalhar com o Abner, trabalhar com o Cueide, eu gostei muito do primeiro tempo dos pontas também. Já deu para sentir o protagonismo dos pontas. Eram pontas que a todo momento pediam o jogo, trabalhavam bem a bola, se associavam, ou vinham por dentro ou vinham por fora. Levaram o perigo. A primeira grande chance do jogo foi com o Cueide. Depois o Canóbio perdeu um gol na cara, deu uma finalização muito perigosa de fora da área. Então achei o protagonismo dos pontas muito claro e um Terence confortável. O Carilli parece ter achado o posicionamento do Terence muito cedo. Falar isso com o jogo? É. Mas levando em consideração como e quanto o Rodriguinho jogou com o Carilli, é muito interessante ver o Terence jogando e jogando muito bem. Entrando na área, infiltrando, recebendo a bola na entrelinha. O Terence parecia muito confortável ao longo do jogo, sabe? Teve aquela chance que ele criou para o Pablo perder, que ele invade a área, porra ali na entrelinha, tenta finalizar de fora da área. Enfim, foi um primeiro tempo muito bom do Terence, sabe? Aí chegou a segunda etapa. A gente viu um Atlético com aumento de intensidade, até curioso para saber o que aconteceu nesse intervalo. Quero saber qual foi o dedo do Carilli ali para o Atlético voltar melhor, mais agressivo, com uma intensidade maior, sabe? Tentando chegar de maneira mais contudente, de maneira mais agressiva ao ataque. Lembrando que a gente não fez um primeiro tempo ruim, mas já dava para sentir uma postura diferente da equipe. E aí começou a vitória. Quando começou a vitória do Atlético? Quando o Atlético começou a olhar para o seu banco de reservas e entender que tinha muita qualidade ali. Cirino e Vitinho foram os primeiros a entrar no lugar de Coelho e de Pablo. E foi no Vitinho que fez uma partidaça absurda. A gente vai fazer uma análise da partida do Vitinho. Que o Atlético chegou ao gol. O Vitinho temporiza muito bem a jogada. Vai para cima. Vai para um contra um. E acaba sofrendo o pênalti. Vitinho que finalizou. Vitinho que criou oportunidades. Vitinho que entrou na área. Vitinho que em alguns momentos chegou a ser até um centroavante ali. Foi muito bem. Entrou maravilhosamente bem. Foi o que eu falei, né? Quase afrodisíco ter um banco de reservas de qualidade. O Cirino também entrou muito bem. Acho que a gente não pode deixar de elogiar o Marcelo. Porque quando a gente critica, a gente critica feio. Mas o banco fazendo efeito. Foi muito legal. Porque aí o Vitinho sofre o pênalti numa jogada individual. O Terence acaba batendo. Coroando a boa atuação que o rei vinha tendo. E um a zero Atlético. A partir do momento que tem um a zero Atlético. O que acontece? O jogo fica mais aberto. E a partir do momento que o jogo fica mais aberto. As transições começam a acontecer. E o Atlético se sente muito confortável nas transições. É um time feito para transicionar. Isso esquece. O que é transicionar? Cara, porra. Vai lá. Ataque rápido. Ataque direto. Ataque agudo. Ataque vertical. Resolve em poucos lances. Não é aquele time que fica circulando a bola. Pode até ser. Nesse jogo mostrou as duas versões. Mas acho que faz mais perfil desse time. Até pela potência dos lados do campo. Então as transições começaram a acontecer. As chances começaram a aparecer. O Atlético não conseguiu fazer o segundo gol. Mas a gente vê um segundo tempo muito bom. Do Orejuela. Um segundo tempo muito bom do Abner. O jogo todo do Abner foi muito interessante. O Gumoura e Brian se entendendo muito bem ao longo de toda a partida. Então o Marlos entrou e foi relevante. Criou oportunidades. Botou o vitinho na cara do gol. Finalizou com o perigo umas duas vezes ali. Sabe? Então o torcedor do Atlético sai desse jogo contra o The Strongest com muito mais motivo para sorrir do que para ficar preocupado. Em relação a atuação coletiva. Que era algo difícil de ver o Atlético tendo. Em relação a atuações individuais. Alternâncias táticas. O Atlético chegou a jogar no 4-3-3. No 4-4-2. No 4-1-4-1. No 4-2-3-1. Sabe? O time foi alterando por simples mudanças de posição. O Brian em algum momento virava um meia. Deixava de ser um volante. Depois voltava a ser um volante. O Hugo em alguns momentos subiu. Em alguns momentos os pontos recuavam para fazer uma linha de quatro. E ficavam dois jogadores mais à frente. O Pablo muito dedicado. Não fez uma grande partida tecnicamente. Mas saiu esbaforido. Participando ali do banco de reservas. O time todo comemorando o gol. Sabe? Parece um Atlético muito mobilizado para fazer as coisas darem certo. Agora vamos para o nosso top 5 rapidinho. Quero saber qual o seu top 5. Deixa aqui nos comentários. O meu... Cara, obviamente faltou os jogadores. Eu poderia botar o Brian. Eu poderia botar o Canob. Eu poderia botar o Moura. Eu poderia botar o Matheus Chilipe. Que foi muito bem para o jogo que ele desafiou. Sabe? Então poderia botar o Cirino. Realmente atuações de destaque não faltaram para o Atlético. Mas número 5, Abner. Chama a partidaça do Abner. Seguro lá atrás. Se apresentando bem na construção. Chegando para cruzar. Sabe? Que era uma demanda que a torcida tinha muito com o Abner. É impressionante como os pontas esquerdas gostam de jogar com o Abner. Tanto com o Edio bem no primeiro tempo. Quanto com o Vitinho entrando no segundo tempo. E fazendo aquela dupla que rendeu pra cacete na temporada passada. Sabe? Foi um jogador assim. Olha os números do Abner. Três desarmes. Ganhou bastante duelos defensivos. Tá ligado? Não é que ganhou bastante. Ele ganhou todos que ele disputou. Sabe? Aí chegando mais à frente. É um cara que acertou 93% dos passes. Acertou 10 bolas longas de 11 tentadas. Esse número é absurdo, cara. Pra um time que tem possibilidade de fazer ligação direta. Dos atacantes chegarem na frente dos defensores adversários. Tem um cara que constrói tão bem de trás. É maravilhoso. Fez três cruzamentos. Deu uma assistência pra finalização. Sabe? Repito aqui. 93% dos passes. Bem realizados. Todos os duelos vencidos. São estatísticas muito consideráveis. Uma atuação pornográfica do Abner. Onde a gente viu ele com mais liberdade. Né, seu Valentim? Não era difícil prever que o Abner com mais liberdade renderia muito mais. Número 4. Vou dar pra Tommy Coelho. Gostei da atuação do primeiro tempo do Coelho. Até onde ele jogou, assim. Eu até lamentei quando o Vitinho entrou. Mas não pela entrada do Vitinho. Mas pela saída do Coelho. O Coelho fez um bom jogo. A primeira vez que a gente chegou com mais perigo foi através do Coelho. Boas finalizações, sabe? Tentou duas finalizações ali. Uma passou muito no cantinho. Poderia ter entrado. É um cara que tentou jogar bem aberto pelo lado. Dando amplitude. Quase grudado na linha. Deu algumas pré-assistências, como foi o lance que o Pablo perdeu. Que o Coelho dá bola na entrelinha. O Terenzo invadiária. Toca pro Pablo. Pablo desperdiça. Partida legal do Coelho. O Coelho vem mantendo uma boa média. Falta aquela partida foda do Coelho. Pra torcida comprar o barulho dele. Mas sinto que, por exemplo, ele tem menos hype que o Canob. Mas acho que fez um jogo melhor. Número 3. Eu vou dar pro Marlos. Entrou no segundo tempo. Mas o banco precisa ser festejado. O banco precisa ser comemorado nesse jogo. Foram duas finalizações. As duas com bastante perigo ali da entrada da área. O Marlos trabalhou muito bem transicionando. Mas trabalhou muito bem também na intermediária, sabe? Deu um desarme. Pra quem fala que o Marlos não tem essa capacidade física. Deu um desarme. O Atlético conseguiu pressionar muito legal lá em cima, sabe? O Coelho, que foi o jogador que mais desarmou do Atlético. É atacante, gente. O Canob, bom número de desarmes também. Então, desarmezinho do Marlos. Uma assistência pra finalização. Deixou o Vitinho na cara do gol. E, surpreendentemente, ou não também, né? Nenhum passe errado. Então, a atuação zassa do Marlos entra. Mostra que pode ser importante. E mais do que isso. Mostra que é um líder. Sabe? Mostra que é um líder. Que não fica chateadinho com o banco de reservas. Ah, o Teranjo vai ser titular? Tudo bem. No segundo tempo, eu entro e ajudo. Quando o professor precisar de mim, eu entro e ajudo. Porque eu sei minha capacidade. E sei que existem jogadores que podem estar melhor fisicamente que eu. Ou que eu vou ser mais útil em outro momento do jogo. Assim, o Marlos vai ajudar demais esse trabalho do Carilli. Aí chegaram os dois melhores, né? Foi difícil definir quem foi o melhor. Eu botei o Vitinho em segundo. Pelo fato de não ter jogado a partida inteira. Mas foi um cara de duas finalizações. Dois dribles. Uma assistência para a finalização. Pena de sofrido. O Vitinho entrou maravilhosamente bem nessa ponta esquerda. Em alguns momentos veio para dentro. Em alguns momentos ocupou a área. Gostei muito da entrada do Vitinho. O que mostra o que a gente já vem falando aqui. É um cara muito decisivo. Já foi muito decisivo na Sul-Americana da temporada passada. Em vários jogos. Volta a ser muito decisivo dessa vez na Libertadores. É um cara que desequilibra, mano. Não pode ficar fora do time titular. Ah, vai ser no lugar do Coelho? Eu prefiro que não seja. Eu quero ver Coelho e Vitinho. Mas que o Vitinho não pode ficar fora do time. Eu venho batendo nessa tecla já tem um tempo. E para terminar, nosso melhor jogador, Davi Terence. Cara, foi uma partida de rei. A gente que vem até brincando. Falando, pô, o Terence tem que ir para o banco. O Terence seria um grande reserva ali para o Marlos. Cara, o Terence flutou o meio campo inteiro. Participou do jogo. Criou oportunidade. Quatro assistências para a finalização, minha gente. Quatro vezes o Terence deixou os companheiros com chance na cara do gol ali, sabe? Foram três finalizações dele. Ele fez o gol, desarmou na frente também. Cinco cruzamentos, dois dribles. Partida de destaque de Davi Terence. Aquelas que a gente gosta de ver. Trabalhando bem na entrelinha. Entrando na área como ele gosta bastante também. Finalizando de média a longa distância. Flutuando. Alguns momentos vindo para o lado. Procurar uma zona de mais espaço. Em algum momento buscando a bola no pé dos volantes. Cara, assim... Tempos que a gente não via uma atuação tão foda assim do Terence. Tempos que a gente não via uma resposta tão legal dele. Então o Davizinho voou, tá? Voou. E para mim foi o melhor da partida. Deixa o like. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. E eu quero saber o que você achou desse Atlético 1. The Strongest Zero.